Música Ganhador de 7 títulos e 91 vitórias pela Fórmula 1, Michael Schumacher voltará a pilotar. A Mercedes-Benz anunciou na manhã desta quarta-feira o retorno do heptacampeão na próxima temporada na equipe da montadora alemã. Aos 41 anos, Schumacher, que interrompeu sua aposentadoria de 3 anos, pilotará ao lado de Nico Rosberg. Antes de voltar às pistas, o piloto será submetido a um exame médico completo. Os testes oficiais da temporada 2010 na Fórmula 1 começam em fevereiro. A primeira corrida será no Bahrein, no dia 14 de março, e Schumacher fará a corrida na Mercedes no dia 25 de julho, no circuito de Hockenheim, na Alemanha. Schumacher ficará na montadora alemã por três temporadas e receberá por ano aproximadamente 17 milhões de reais.